Música Esta é mais uma edição do Boletim Diário, trazendo notícias do Centro Universitário Franciscano e serviços em Santa Maria. Este recado é para você que gosta de cinema. Vem aí o novo projeto de extensão da Unifra. É o Cine Consciência que vai debater temas sociais por meio de filmes. Este é o trailer do filme Crash no Limite, que será exibido amanhã, quarta-feira, dia 22 de março, às seis e meia da noite, no Salão Azul do Conjunto 1, na Rua dos Andradas. Depois das projeções, que serão a cada mês, professores da Unifra irão realizar um momento de discussão. Para participar, é preciso se inscrever no site unifra.br barra eventos e levar um quilo de alimento não perecível. Quem tem interesse em fazer intercâmbio e quer mais informações sobre o programa oferecido pela Unifra, atenção! A Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais, a Arai, vai realizar uma palestra sobre intercâmbio. É nesta quinta-feira, dia 23 de março, às cinco horas da tarde, no Salão Azul do Conjunto 1. A palestra é de graça e não precisa se inscrever. Para o segundo semestre deste ano, a Unifra oferece 40 vagas de estudo em 16 instituições estrangeiras. As inscrições vão até dia 31 de março, na Arai, que fica no prédio 7 do Conjunto 1, de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e das duas às seis horas da noite. O Centro Universitário Franciscano promove o curso de atualização de instrutores de trânsito por meio de um projeto de extensão. O curso é para instrutores que realizaram a formação há cinco anos ou mais. Trinta vagas estão sendo ofertadas. As inscrições vão até o dia 24 de março. Informações pelo telefone 3220 1204 ou pelo e-mail prpgpe.unifra.br Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade. Interessados podem se inscrever até o dia 23 de março no site unifra.br. Ao todo, estão sendo ofertadas dez vagas para a residência. Esta edição do Boletim Diário termina aqui. Outras informações do Centro Universitário Franciscano você confere na página unifra.br. Refecha também os programas da TV Unifra no canal do YouTube, o Unifra Online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um ano aí que ela é virtual no canal do YouTube. E aqui no canal do canal do YouTube Ewiggio e Herbalico Channel.